Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o GUDU, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal, dessa vez um vídeo aqui sobre Black Desert Referente aos problemas de conexões que eu estou tendo e como fazer o teste pelo WinMTR E também algumas configurações que eu fiz aqui da minha rede no Reddit, mas infelizmente ele continua dando delay Algo que as quedas não ocorrem quando eu uso o NoPing Tunnel, ou o WTFest, ou o ExitLag, ou qualquer outro Tunnel Beer, qualquer outro programa que vai fazer um tunelamento Porque o que ocorre? Começou a cair muito e ontem um colega nosso ali do Discord chegou e falou assim Cara, eu tenho NET e também aqui pro Paraná, Curitiba, tá com problema E o outro rapaz falou assim, cara, eu tenho vivo e eu tô conectado aqui e acho que é a rota da fibra da Coppel que dá dando pau Bom, eu fiz esse vídeo aqui justamente pra mostrar pra vocês como é que faz o teste que eles pedem E como eu já tinha achado também o IP da RedFox, né? No próprio fórum, quando você coloca que tem problemas de desconexão Um CM lá chega e fala assim, por favor, baixe o programa WinMTR, ao qual ele não funciona, tá? Esse programa aqui, esse link que eles passam aqui é um link que está bugado, ele demora pra abrir Agora, porque eu resolvi gravar, ele resolveu abrir mais rápido, mas enfim Aí eu coloquei no Google aqui da vida e ele simplesmente já baixou aqui, certo? No entanto que o link é meio que o mesmo aqui, né? O que acontece? Ele verifica e ele faz um Tracer Holt sem você precisar entrar no CMD, cara É um negócio bem mais fácil e bem mais rápido, tá? Geralmente aqui também informa o que eles vão analisar Analisar o resultado, né? Até o servidor Bom, lá também o CM passa esse IP aqui, ó 92.223.94.10 Que é justamente o IP para o servidor, né? E também aqui dá pra fazer um Tracer Holt, tá? No próprio IP que o CM passa aqui, porque ele fala assim, ó Coloca em rocha esse IP aqui, né? E se você jogar é o IP do jogo, até se você entrar aqui, ó Nas configurações Deixa eu até verificar aqui que eu estava mexendo nisso daqui agora há pouco Ele tem aqui o IP do Black Desert aqui, ó Ele joga aqui dois números, tá? Então ele realmente tinha agora há pouco ali Agora já não, mas assim que eu abri o Black Desert Ele jogou o mesmo IP, tá? Eu posso até fechar e mostrar pra vocês aqui Deixa eu fechar aqui, ele vai ficar tudo oculto, né? Ele tinha me dado esse IP aqui com o número 92, tá? Ele tinha me mostrado esse IP ali, 92.223.94.22, né? Aí eu falei, porra, mano, que sacada genial isso daqui Porque era justamente o que eu estava precisando, né? Vamos tentar restabelecer a conexão aqui de IP do Black Desert Assim que eu carreguei o Launcher, cara Foi um negócio muito rápido, tá? Vamos ver aqui É, aqui agora ele está jogando várias portas, né? O endereço remoto ele está jogando vários IPs Então ele não vai dar o mesmo IP Aqui, ó 92, ó Parará, parará, ó 92.223.94.54 Tá? Então eu peguei esse número Até porque tem outros patchers aqui Mas eu fui aqui nos últimos que ele abriu, né? Até porque era o único que tinha a latência aqui Deixa eu só aumentar aqui a tela pra mostrar pra vocês Era o único que tinha latência, né? Aqui, ó 128 de... Ó o caralho Aqui ele fica sumindo, mas é assim mesmo Ele dá uma sumida, mas era o único que tinha alguma coisa aqui até então Certo? Bom Aí o que que acontece? Eu olhei aqui e falei Cara, aqui é o único que tem perca de latência Então é esse IP aqui É o IP parecido com o que o cara passa aqui Né? Aqui também dá pra copiar o host aqui, ó Ele fala Ah, inserei esse número aqui em host Então Ctrl C Mas que nem Você não precisa baixar nenhum programa, cara Você pode... Eu vou deixar o link aqui do OISIP3Cert Né? Porque eles querem o log de verdade disso daqui, ó Então o que que acontece? O Tracer Rote Online Pra mim ele tá indo pra esse IP primeiro aqui Depois ele... A rota vai pra cá, pra cá E assim sucessivamente É algo que também você consegue fazer pelo CMD, tá? Então você consegue colocar aqui o Tracer E coloca o IP aqui Ele vai fazer a rota aqui Pra esse IP, ó É Tracer Você vai digitar o CMD, ó E tá vendo, ó A linha vai lá pra França Espanha O caralho A4 aqui Depois eu vou tentar fazer um tunelamento ali com... É... O programa e também com o Ping, tá? Então assim Não sei porque que tá fazendo essa rota da fibra da Coppel Pra chegar nesse lugar Ele tá indo pra França Aí depois da França Ele passa por um outro lugar aqui muito louco Só que aqui, né? Vocês veem que ele sai da fibra aqui Da Coppel, ó Ele sai daqui da minha casa Vai pro modem da Coppel Fora aqui da região Vai pra Global.net E daí a hora que ele chega aqui Que ele sai Ele para aqui nesse 64-200 Ele para aqui e já era, entendeu? Ou seja, aqui ele já tá fora do Brasil Então ele vai pra um roteador fora do Brasil Agora vamos realmente usar o programa que eles querem que a gente use aqui, ó Que é o WinMTR, né? Eu vou usar o X64 porque é esse meu índice Vamos colocar aqui Vamos dar um... Um start E vamos verificar, ó Ele saiu da Coppel Aí ele vai pra fora Daí chega no da Global E... Deixa eu aumentar aqui, ó Ó, aqui ele dá 100% de perco, ó É a mesma que eu fazia do CMD Né? Ou seja, eu posso até testar com o NoIP Pra ver pra onde que ele vai com o NoIP Né? Porque, cara Algum problema tem isso daqui, viu Entendeu? Aí é só Exportar.test aqui e já era Porque realmente é o que o rapaz fala aqui, ó Aí copia lá O... 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 E envia a URL A URL eu tenho copiada aqui de ontem, ó Tá aqui, ó Tá copiada aqui a URL Entendeu? Abra o ticket lá e... E pau na mula Né? Que nem eles falam aqui, ó Tá aqui, ó Copel, etc Cook sim O IP de disparo A latência de 6 MB E a velocidade de 51 Porque eu tenho fibra, cara Não é pra dar problema Tipo, é ridículo dar problema ali Entendeu? Então, o que que acontece? Ele realmente tá parando em algum lugar aqui, ó Tá parando aqui, ó Nessa porta aqui E é a rota Eu vou dar um export txt Né? É... Vou colocar o nome do programa aqui Win M TR E vou abrir aqui É... Vou abrir aqui um ticket E ver o que que os caras Né? Falam pra mim Tá? Porque, cara O jogo tá pago Entendeu? Então não pode dar esse tipo de problema É... Resultado 1 Sem no ping Né? Vou salvar aqui na minha área de trabalho Ele vai dar aqui em algum lugar Aqui, ó Aqui, ó O MTR Aqui, ó Beleza? Né? Esse daqui é o teste Eu vou deixar os links todos na descrição desse vídeo Aí eu vou dar aqui um stop Beleza Vou parar ele aqui agora Né? Porque é o IP que tava indo Mas eu posso tentar utilizar aqui O IP que o Black Desert tava... Tava alegando aqui também Se eu achar ele agora, né? É... Aqui ele já vai me... Me prejudicar aqui Porque ele já não vai tá disponível mais, ó Ele já... Ele já some Ó... Ele já some do IP louco dele aqui Então tem que fechar o Black Desert E eu vou abri-lo de novo Abre rápido porque eu tenho SSD, galera Por isso que abre rápido Geralmente o endereço começa com 90 alguma coisa E tem latência Ó... Black Desert com latência aqui eu tenho 7 Eu tenho que ir aqui nos processos mesmo Aqui, ó... Mudou pra finalzinho 54 Lá 94, 54 Vamos ver se ele consegue fazer a rota A rota é meio que a mesma coisa Ele sempre vai parar nesse cara aqui, ó 64 e tal Ele sempre vai parar aqui Então não adianta eu ficar mexendo muito Né? Aí beleza Deixa eu fechar aqui Deixa eu tentar fazer um noping agora Tá? Agora vai com o noping O noping ele tá grátis por 3 dias aí pra mim Eu não vou pagar Mas vou ficar sofrendo com essas desconexões O que eu acho errado pra caralho Beleza Aí ele diz aqui, ó... Ganha em 3 dias grátis Né? Eu quero saber como que eu vou limpar isso daqui depois, né? No ping nos registros Dá pra ficar tendo sempre 3 dias grátis Aí eu só clico aqui, ó... Pra usar pelo Black Desert Vem em outros aqui Desço pra baixo aqui, ó... Tem um negócio aqui Aqui, ó... Aqui, ó... Tem um pontinho, né? Aí eu vou descendo aqui Até achar aqui o Brasil Aí eu só cliquei aqui nesse Brasil Super aqui, ó... Aí beleza Cara, é só deixar aqui Clica aqui em ligado Às vezes já tá ligado aqui, né? Aí eu venho aqui e clico no Black Desert, tá? Eu dou dois cliques e abro aqui o patcher, tá? Aí você vai ver Que o Black Desert Eu vou até tentar abrir ele aqui Pra ficar mais fácil Pra todo mundo entender E... Ele não... Ele dá o mesmo... O mesmo túnel aqui, ó... Só que tá sem latência Aí o no ping, cara... É muito louco Porque ele já tá com latência aqui, ó... O no ping já tá funcionando Tá vendo aqui, ó... Só que ele em nenhum momento Tem o próprio IP, ó... Ele só tem IP local aqui, ó... IP local, IP local... Daí ele faz um loopback, sei lá... Vai pro servidor whatever... Né? Mas ele tá com umas latências bem loucas aqui, ó... A latência maior é esse 65 aqui, ó... Ah não, esse é do meu Explorer Foi bom Né? E aonde que tava parando? Tava parando 64, 209 Que não faz sentido nenhum aqui Pro endereço remoto Não vou verificar isso agora Tá, vamos ver aqui se o Black Desert já deu bug É... Cadê? Aqui, ó... 54 tá em zero aqui, né? Vamos fazer o teste de novo Por esse daqui, ó... Aqui era um 10, né? No final Mas ele sempre vai terminar no mesmo lugar Então, meio que whatever Tá? Ó, ele sempre termina aqui Ou seja, chegou no 64, 209, 10 Né? Que eu não sei que IP é esse E já tem IP Ou seja, ele parou ali e acabou Entendeu? Já era Tá? Aqui ele mandou uma rota muito louca Sabe lá Deus Por que que tá fazendo essa rota louca Vamos fazer o Tracer Road online aqui de novo Né? Enfim Tá bem... Tá bem doidão assim Vamos ver da onde que é esse IP ali Ó, vai pra França Pô, foda-se Vamos ver aqui Pra onde que eu consigo levar esse Esse ping aqui, ó Só colocar aqui Pai IP É... O que que eu fiz de errado aqui? Ah, tá Ele manda um IP address aqui, ó Estados Unidos Miami Blá, blá, blá Tem só uma range Mas ainda vai tá lá Então, realmente eu não consigo mexer em nada Aí... É isso, galera O Black Desert agora Fica sem cair Mas aqui o resultado é unânime, ó Ele fica aqui com os pacotes Ele chega até Esse 64 Que eu não sei o que que é Vou dar um... Vou dar um copy aqui Vamos ver que IP que é esse 64 Ponto 209 Ponto 104 Ponto 46 Não sei da onde que é esse IP Ó, a banda lá é da Coppel Blá, blá, blá Chega até lá, ó IP Mais alguém levando o desconecte direto Ó lá, Reds, ó Como vai, apresenta Logo após passar pra Miami, ó Como podem ver Espero que isso seja de manhã Blá, blá, blá Vamos ver se ele tem aqui O 64 Ponto Bom, aqui Tentando ajudar os CMS Opa Digitei ponto e vírgula, né Então o rapaz aqui Ele comenta Dá esse lag e os provedores tinham caído É o mesmo, ó Chega no 64 ali Acontece isso pra todo mundo Tentando ajudar os CMS Montarei a rota do IP do servidor E sempre ele vai fazer seu load E percebeu a perca de pacote Mas ele está ocorrendo dentro do território americano A sorte do print Né? Ou seja Esse servidor Essa rota aqui, ó Ele cai, cara Cadê? Onde é que está essa informação? Ah, está aqui no... Aqui, ó Como podem ver O IP apresenta Nada perca de pacote Logo para você apoiando Nada relacionado ao ISPs locais Então, assim CMS O Black Desert tem problema Entendeu? Acontece a perca de pacote Aí já era Né? O pessoal aqui está reclamando A tabuleira de cara do bandelar é Coppel Vamos ver o que a Coppel falou Sobre isso daqui Finalmente alterado Blá, blá, blá Olha aqui, ó Conexão, ó Rastreamento Blá, blá, blá A rota, ó Rastreamento da rota Uso verde Blá, 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 blá Rota Blá, blá, blá Ó, limite esgotado, ó Também tem o mesmo IP Que é de fora do país, cara Então, assim Não está passando desse IP aqui, cara Por que que não passa? Não faço a mínima ideia Aí o no ping Ele deve contornar Entendeu? Aí, ó GBLX Ó, é um... É da level... É da level 3, ó Interessante, né? Porque não está saindo Pela rota da level 3 Tem uma level 3 aqui em Curitiba Não está passando Por essa rota aqui Eu tenho uma série de... De... IPs aqui De DNS, na verdade Que é DNS Acho que está aqui no jogo Aqui Melhorando a conexão DNS e OSOP Vamos ver Aqui não tem nada Se eu não me engano O servidor de DNS Da level 3 É um desses dois aqui, ó Se eu não me falha a memória Né? Ou seja Está lá nos Estados Unidos, cara Não está se comunicando Com o IP estático Né? Problema na costa aqui, ó Ou seja É algum problema lá Tá? A costa lá Está dando pau Entendeu? Então Não é um problema Nosso aqui Que está Que está afetando Então vocês viram Como é que faz o Tracer Holt Vocês viram que É... O IP Está dando merda Entendeu? Está todo mundo reclamando E... Não tem o que fazer, cara Aqui o rapaz reclama Aqui, ó A situação está medíocre Está todo mundo reclamando Do DC direto E... Enfim Aqui, ó Testei o Noping Parece que parou os DCs Lamentável essa porcaria Realmente, cara É... Está com um defeito E eu vou até Acho que postar aqui Você precisa ter uma conta logada Bom, é só eu logar aqui Com a minha conta Vou dar um entrar aqui E vou reclamar aqui também, cara Eu vou chegar e falar assim É, cara O problema continua Bom, acho que era isso o vídeo, cara É... Obrigado para quem assistiu até aqui Se vocês estão com um problema Nessa mesma rota Eu não tenho como mudar Essa rota Entendeu? Eu não tenho como pegar Meu molde e falar assim, ó Não vá pelo caminho 64 209 104 0.46 Entendeu? Porque é um problema De rota do jogo, cara Sei lá, entendeu? É um problema de conexão da internet Por que ele está pegando essa rota? Eu não faço a mínima ideia Então vocês aí Da... Da Red Fox Tratem de programar Um Noping Dentro do próprio launcher, cara Para ele pegar outra rota Certo? Ah, mas é só a internet Cara, se eu reiniciar o modem Não vai adiantar porra nenhuma Entendeu? Porque está saindo pela Level 3 Do mesmo jeito E está fora do Brasil Eu não tenho o que fazer aqui Certo? E sabe lá Por que ficou com essa rota bosta? Não sabe... Não sei Entendeu? Não sei Infelizmente não sei Não sei E não sei Eu vou postar aqui Eu vou postar aqui o resultado E acho que é isso, cara Eu vou postar ali Um fórum Né? E não tem o que fazer, cara Pelo CMD do Windows Com o Tracert Para o IP Da... Deles, né? Do... Do servidor Do servidor deles Bom Gostou do vídeo? Curta e compartilha É muito importante Vocês compartilharem esse vídeo Até chegar na RedFox Porque está todo mundo Todo mundo que eu digo assim Cara, está todos os BR Que estão com problema de conexão Está acontecendo isso Ah, mas eu uso o vivo E para mim não está Cara Verifica se tua rota está passando Por esse P64 209 104 46 A minha está E está tendo problema Entendeu? Ah, mas tem que ligar na Copel E falar para eles trocarem a rota Cara, está saindo daqui Para o Brasil E é só esse problema E é só com o Black Desert Entendeu? Eu não vejo minha Steam caindo Meu Battle.net caindo O Summoner's War Que eu jogo aqui caindo Entendeu? Então assim Eu não vejo mais nada De servidores caindo Certo? Então assim Como alterar a rota De um jogo Boa pergunta Vou procurar agora no Google Etc, etc Mas era isso Abram seus tickets lá No suporte lá E é isso, cara Pau na mula aí No RedFox aí Beleza? Então um forte abraço Para todo mundo É muito importante Se você não for inscrito Se inscreva no canal Até o próximo vídeo E fui! Vou abrir o ticket aqui Fazer o que?